Há exatos 11 anos a missão do Prêmio Inovare é espalhar pelo país iniciativas inovadoras que ajudam a modernizar a justiça brasileira. Por todos os judiciários nós encontramos boas práticas e algumas delas merecem ser levadas a todos os cantos do país. E o Prêmio Inovare tem esse papel de reunir essas boas práticas e poder demonstrar isso a todo o judiciário, a toda a sociedade, de que é possível inovar, criar e apresentar soluções alternativas às questões relacionadas ao poder judiciário. A cada edição o Conselho Superior do Instituto Inovare define o formato do prêmio. Os tribunais, magistrados, membros do Ministério Público Estadual e Federal, defensores públicos e advogados públicos e privados podem concorrer. A inscrição é feita por meio de um formulário online, disponível no site do prêmio. Primeiro, os consultores conferem na prática as iniciativas inscritas, que só depois são analisadas pelos integrantes da comissão julgadora. Elas são avaliadas pelos seguintes critérios. Eficiência, celeridade, qualidade, criatividade, praticidade, ineditismo, esportabilidade, satisfação do usuário, alcance social e abrangência territorial. A 11ª edição do Prêmio Inovare foi lançada com o tema livre para inscrição de práticas. Já na categoria Prêmio Especial, profissionais graduados de qualquer área podem apresentar alternativas para um sistema penitenciário justo e eficaz. Ter novas ideias, novos projetos sobre o sistema prisional brasileiro é de fundamental importância. Nós não podemos mais continuar convivendo com o sistema prisional como ele está posto hoje. Ele está aí para que as pessoas cumpram pena e sejam ressocializadas, para que possam ser reinseridas na sociedade quando saem. E nós estamos seguindo um caminho inverso. A questão do presídio não é apenas uma questão humanitária, é uma questão também de segurança pública. O sistema prisional é o que é, porque nós não temos cumprido a nossa função. Este é um tema de justiça, de direitos humanos, mas é também um tema de segurança pública. Os presídios entregues às organizações criminosas certamente não estão contribuindo para qualquer ressocialização. Este ano as iniciativas inscritas superaram as do ano passado. São 366 ideias inovadoras que devem indicar caminhos para aprimorar o judiciário brasileiro. O programa das comunidades pacificadoras, ele apareceu como um farol numa situação de grande preocupação, particularmente para os juízes. Porque a violência, ela acontece fora dos tribunais, mas ela sangra no tribunal ainda. O objetivo da mediação é devolver à pessoa a capacidade de resolver a sua questão. Depois de uma resolução do CNJ, desde a décima edição do Inovare, os vencedores não recebem premiação em dinheiro. As iniciativas são reconhecidas com troféu e menção honrosa. Afinal, o importante mesmo é disseminar as boas ideias para melhorar o funcionamento da justiça. O tourism, o IBRA, 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 o IBRA? Stiza, sono cinco horas da atenção.